Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas e eu estou com a minha filha, que é a Rebeca. Oi. Ok, então ela vai ser a minha ajudante aqui hoje, tá bom? Você vai me ajudar a fazer o que? Pegar sacolas? Eu não sei. Então ela vai me ajudar, vai ficar aqui comigo para a gente mostrar as minhas comprinhas. Então vamos lá. Como vocês sabem, assim, para quem me acompanha no Instagram, aqui na Europa começou os saldos, né, do mês de julho. E as coisas ficam super baratas, então dá para a gente, assim, comprar algumas coisinhas num preço bem legal. E eu comprei algumas coisinhas, não foram muitas coisas e eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar com a sacola da H&M. Eu fui na H&M, acho que na terça e depois na sexta, na terça-feira, acho que dia 2, sei lá, e depois na sexta-feira. E hoje é domingo, mas nós fomos também de novo nas lojas, mas em Bruxelas. Então eu vou começar aqui com a sacola da H&M. H&M ou H&M. 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 H&M e nederlândes, tá? H&M é em inglês. Eu comprei esse daqui, no shopping Wennigan, é uma cropped top, bem simplesinha. Ela não estava na promoção, mas o preço dela é R$4,95. E ela tem essa cor aqui, bem bonitinha, que lembra bem assim, aquelas estampas marinheiros, né? Eu achei ela bonitinha e eu comprei bastante cropped top e depois eu posso fazer um vídeo usando as minhas blusinhas cropped top. Então essa foi R$4,95 e eu comprei ela no XS, que é extra small, né? É pequeno. Então essa foi a primeira comprinha. Ela parece grande. Ela parece bem larga. E eu comprei essa daqui também, que eu já tenho uma verdinha, ela custou o mesmo preço, R$4,95 também. E eu comprei essa branca e depois eu mostro a calça quando eu for falar da loja que eu comprei essa calça. Então vamos continuar na H&M, né? Eu comprei essa outra cropped top. Ela tem uma cava aqui super larga e ela tem essa estampa que eu achei super linda. Embora ela seja assim curtinha, ela não vai ficar mostrando a minha barriga, tá? Porque as calças que estão agora na moda, são calças de cintura bem alta. Então ela vai lá na boca do almoço assim e a blusinha acaba pegando abaixo um pouquinho do coso. E ela custou apenas 3 dólares, 3 euros. Ela custou apenas 3 euros. Super baratinha e eu achei ela bonitinha. Então vamos lá na próxima. Eu comprei esta... Essa... É um vestidinho, acho, na verdade. Pra usar assim com botinha. Eu posso colocar um cintinho aqui que vai ficar bonitinho. E ele é de tecido, não é de malha. E ele estava... Eu não... Ah, era 19,95, depois caiu pra 10, depois caiu pra 7. E eu paguei 7, 7 euros nele. É muito bonitinho. Então, vamos continuar. Aí eu comprei este vestido aqui, que é de malha, super mega longo, que está usando bastante aqui. Assim, ele é simplesinho, sabe? De malha, larguinho. Ele não fica colado no corpo. E está usando com... Pra você colocar com aqueles tênis dos... Não salto. Assim... Nike, ou sei lá. Alto, né? Mas eu quero usar... Aqueles com aqueles 3 em branco. Isso. Ou aqueles vans. Mas eu vou usar com All Star, né? E ele custou 14,95. Não estava na promoção. Mas eu gostei mesmo assim. E eu trouxe ele. Então, dessa vez aqui, nessa sacola foi só isso. Daí, eu fui no outro dia, acho que isso foi no primeiro dia, na HE. Aí, eu comprei essa botinha aqui. É uma botinha que, antigamente... Eu acho que a etiqueta não era 49,90. Não tem aqui a etiqueta, o valor dela. Talvez tenha no papelzinho que eu tinha escrito. Mas era super caro. E ela tem um material muito bom. E, assim... Eu falei, ah, eu vou levar. Porque é tão baratinho. Olha aqui. Só 20 euros. E ele tem um material super, super bom. E o preço normal era 49,90. Se eu encontrar a etiqueta, eu dou uma olhadinha ali. Mas era isso mesmo. E é bonitinho assim, ó. Então, essa aqui foi uma das comprinhas. Eu comprei esse anel. Depois eu vou focar o zoom ou eu vou tirar a foto. Mas é de gatinho. É... Veio um... Um dourado e um meio prata, meio cinza. Tem orelhinha de gatinho. E estava apenas 1 euro os dois. E eu comprei uma calça. Essa calça aqui, ela... Também não estava na promoção. Mas, engraçado que eu fui lá no primeiro dia, né? E agora ela já está a metade do preço. Eu vi lá que ela está a 15 euros. E eu paguei R$24,95. Eu não esperei chegar à promoção. E ela é uma calça simplesinha, mas ela é super macia no corpo. E ela tem o cos bem... Tá vendo, ó? Bem altão mesmo. Pega lá em cima. E ela fica bem ajustadinha no corpo. Até lá na canela. Então, está aí uma calça. Eu disse que não estava gostando de calça. E realmente eu prefiro saia. Mas, essa calça aqui é confortável. E eu gostei dela, como que ela ficou no meu corpo. Aí eu comprei também essa blusa. Que ela estava também de R$24,95. E eu acho que estava na mesma sessão que essa daqui também. Era para estar na promoção. Só que acho que esqueceram de colocar, né? Porque estava no mesmo lugar. E essa também era R$24,95. Só que agora estava R$15,95. E é uma camisa. Bem bonita. Meu número é R$36,00. Mas eu comprei R$38,00. Porque eu quero usar ela aberta. Com a manga dobradinha. Com essa calça de cintura bem alta. Com cropped top. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Porque não tinha o número que você queria. Ou talvez. Porque não tinha R$36,00. E aí eles... Quando vai perdendo a numeração. Eles abaixam os preços, né? E aí eu comprei este moletãozinho aqui. Que não é um moletão. Sinal que é isso. Era R$24,90. Não. R$14,95. E eu paguei só R$5,00. E ele é super confortável. Assim. E ele vai lá embaixo. Eu acho que... Quem é que eles te usam com legging? É. Pra usar com legging. É bem bonitinho. Assim. E a gente coloca um colar bem tchan. E fica legal. Qualquer dia eu mostro um look. E mostro pra vocês. Como é que ficou. E só R$5,00 eu achei que é um ótimo investimento. Por mais que agora ainda é verão. É... Passa muito rápido. Então eu vou usar esse aqui bastante. Aí eu comprei esses anéis aqui. Que vem escrito assim. Oh my god! E é R$3,00. E são R$3,00. Então saiu como R$1,00 cada. Mas o preço normal antigamente era R$7,00. R$6,95. E ele é bonitinho. Eu gostei dele. Ah! Eu comprei isso aqui. Que é uma fofurinha. Eu vou viajar. Se Deus quiser. Pro Brasil. E isso aqui é de colocar o passaporte. E eu achei bonitinho. Minha filha não fez um desse aqui. Não, eu ia pegar. Só que aí eu pensei. Eu só vou gastar dinheiro que eu não vou usar. Só vai colocar o passaporte. Mais nada. Então eu não peguei. Viu só? Econômica, né? Aí eu comprei. Porque eu gosto de gastar com coisa que eu não vou. Mas é bonitinho, né? E esse aqui. Eu achei super mega lindo. E minha filha queria um desse também. Só que o iPhone dela é o 4. E aí não coube aqui. E aí eu peguei pra mim. E esse aqui é uma case pra iPhone. E parece uma máquina fotográfica. Então assim, ela vai ficar bonitinha aqui. E eu posso pendurar ela no pescoço. Igual turista. Eu achei super fofa. Ela usa sua máquina verdadeira. Aí ela vai usar o meu celular. E custou 5 euros e não estava na promoção. Mas é muito bonitinho. Então eu trouxe. Ah tá. E eu ganhei esse short aqui. Porque a minha filha foi na loja. E ela comprou um short desse tamanho. Que não serviu pra ela. E não serve pra mim. Só que assim. Ela chega em casa. Ela sai arrancando a etiqueta de tudo. Ela não quer nem saber. Ela sai arrancando a etiqueta. E aí já quer vestir na mesma hora. E aí o que aconteceu? Ela arrancou a etiqueta. E o short é, sei lá. Número 50. Sei que é grande. Não, não. É porque dentro da loja. Eu estava no cabide. E estava desse jeito. Pendurado. Dobrado. E eu não fui ver. Eu só peguei. E estava escrito lá. Número 36. Então eu peguei. Porque vinha aqueles que tem o seu cabide. Aí estava lá. 36. 36. Então o número ok. Aí então. Estava desse jeito. Escreve no número 36. Eu peguei e fui pra baixo comprar. Aí depois que eu cheguei em casa. Eu fiz. Depois que eu fiz. Que era isso. É enorme. E não serve nem pra mim. Porque eu tentei. Só que aí eu posso. Eu posso posturar. Eu posso posturar. Ah, ela é posturista. Ela é estilista. Ela desenha super bem. Qualquer dia eu posso. Mostrar os desenhos dela. Pra vocês. Se vocês quiserem. Tá bom? Então vamos à próxima sacola. Ah, Bep. Então agora a sacolinha da Bepka. Ah, essa daqui foi uma comprinha de hoje. De Bruxelas. Que eu cheguei. Agora mesmo há pouco. E é uma legging. Na verdade. Essa daqui eu nem tava pensando em comprar. Mas legging é sempre bem-vindo, né? E é preta. Além de tudo. E ela... Assim, o desconto nem era tão grande. Era de R$12,99. Caiu pra R$9,99. Então tirou pouca coisa. Mas... Eu comprei uma blusa na Zara. Que agora eu vou mostrar. Tchau. Tchau.